O baião da Serra Grande Já não ouvis, minha amada Hoje vives no asfalto E a casinha aqui do alto Já não é nossa morada Aqui tão perto do céu Já não há felicidade Este triste trovador Que já foi o teu amor Hoje chora de saudade Não se escuta mais na serra O cantar da juriti Tudo é triste nesta terra Porque a minha bem amada Já não mora mais aqui Se um dia te cansares Dessa vida fantasia Eu te espero, meu benzinho Ali no mesmo caminho Que esperava todo dia Tua presença aqui na serra Sempre peço a Deus que mande Tudo ficará contente Cantaremos novamente O baião da Serra Grande O baião da Serra Grande O baião da Serra Grande Hoje vives no asfalto E a casinha aqui do alto Já não é nossa morada Aqui tão perto do céu Já não há felicidade Este triste trovador Que já foi o teu amor Hoje chora de saudade Olhe o baião da Serra Grande Não quero jogar O baião da Serra VII Jornal